O bicarbonato, né, ele está presente no fermento químico, certo? E aí, a função dele é fazer a massa fermentar, tá bom? Só que nos pães a gente não usa o bicarbonato puro, a gente usa através do fermento químico, tá bom? Mas ele é responsável por fazer a fermentação dos produtos. Quando eu uso somente o bicarbonato em uma receita, ele tem a ação imediata e rápida, né? Não sei se você já colocou o bicarbonato ali na água, mas ele fermenta na hora que você misturar o líquido. Então, pra receitas maiores, por exemplo, de bolos, não é recomendado, né, a menos que você tenha alguma restrição, enfim. Que você adeque muito bem essa quantidade, mas ele não é usado muito pra receitas de bolos. Porque eu tenho uma grande proporção de ingredientes ali e o bicarbonato, além de ter a ação mais fraca, ele tem a ação imediata. Então, você colocou na massa, ela já fermenta. E aí, quando eu tenho esse processo numa massa muito pesada, né, que tem muitos ingredientes, como um bolo, eu tenho esse crescimento prejudicado. Porque aí, durante o processo que a massa tá no forno, que ela começaria a crescer, quando eu uso o fermento químico, né, e a formar ali os processos químicos, a desenvolver esses processos químicos, eu não tenho isso por conta do bicarbonato que ele já fermentou. Então, o bicarbonato de sódio, ele é mais usado pra acentuar sabor e coloração do chocolate, do cacau nas receitas, né, ele é usado pra biscoitos, que é uma quantidade de massa pequenininha, né, pra muffins também você pode usar o bicarbonato em bolos, a menos que você tenha alguma restrição, né, se não, eu recomendo que você faça com fermento químico, tá bom? Que também leva bicarbonato, mas ele leva cremor de tártaro e também amido pra estabilizar. Música 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 Música